Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Forbidemano. Galera, é o seguinte, no vídeo passado eu tinha iniciado uma batalha com o CETO, o CETO. Eu achava que era o CETO 3, só que o jogo deu uma bugada monstruosa, cara, vocês não estão ligados. O que aconteceu? Eu voltei lá pro início do jogo, mano. Lá pro início. E depois que eu voltei pro início, aí bugou. Eu tava no futuro também, no início. Cara, ficou uma loucura aqui, véi. O que eu fiz? Eu recarreguei o save e derrotei os templos em uma ordem diferente. Eu recarreguei um save que eu tinha antigão, uns 4, 3 ou 4 episódios atrás. Então, eu recarreguei aquele save, derrotei os templos em uma ordem diferente. Vocês estão vendo aí que o templo d'água foi o último. E fico alerta, né, pra o pessoal que tá jogando Arun, traduzido em português, não derrote o templo do campo por último. Derrote qualquer outro templo menos o do campo. Parece que tá bugado aquela porra. Enfim, assim que a gente derrota o último templo, aí aparece o CETO, aí ele fala pra gente ir pro último templo. Que é pra onde a gente vai agora zerar o jogo. Olha só. Rabi, você derrotou mesmo os grandes magos. Tudo o que resta é o santuário das trevas de Heixin. Mas você não pode ir diretamente pra lá. Volte para o grande santuário. Então, agora sim tá certo, cara. Olha só, derrotei todos. O templo do mal foi o último. O templo do ormar. Então, agora a gente tem que vir aqui, ó. Grande templo. Que não dava pra gente passar porque tinha um cara aqui bloqueando. Agora a gente pode ir em frente. Caraca, eu fiquei puto, cara. Porque eu não conseguia... Eu não conseguia zerar o jogo, mano. Eu tava no último lá. Ainda bem que deu certo eu voltar os saves e voltar dessa parte aqui, mano. Aqui é uma passagem secreta. Vou abrir pra você, ok. Abre aí, meu filho. O templo das trevas de Heixin está bem em frente. Ao longo do caminho você encontrará magos que juraram proteger ele. Seja cauteloso. Então, agora começa o corredor polonês, né. Porque esse final do jogo você enfrenta uns seis ou sete caras sem poder salvar o jogo. Ou seja, é só paulada, cara. Aqui é o final mesmo. E vamos lá. Alto. Você está proibido de ir mais adiante. Esses dois caras, tem um deles que dropa o Metal Zoa. Uma das melhores cartas do jogo. Ela tem três mil de ataque. Fala em nome do real mago Sebek. E o poderoso, habilidoso Neku. Neku. É aqui onde tudo termina. Prepare-se agora. Então vamos enfrentar essa galera. Mano, agora é reta final, cara. Não importa nada. O que importa é só derrotar esses caras. E a principal estratégia é o Meteor B-Dragon. Se viesse... Ô, filha da mãe. Se viesse um de primeira, já teria me ajudado. Mas como não veio, tomei no rabo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bota em defesa aí. E esse campo, ele tá de escuro. Ah, o Mago Negro seria bom aí, né? Ele fica com três mil. Ozoa, três mil e cem. Caraca, velho. Que isso. Aqui, meu amigo, já é o final mesmo, hein? Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Olha só, o Cavaleiro Caveira tá com três mil e cem. Botar as equipes nele. Caraca, vai ficar monstruoso. Ah, é porque ele não é dragão, burro. Ah, eu vou ter equipe de dragão ali. Só que o bicho não é dragão. Caraca. E, galera, eu ia dropar o... Como é que se diz? É, eu ia dropar outro Meteor B-Dragon, mas acabou que... Ah, eu vou zerar logo, velho. Vamos lá, esse final é foda, cara. Esse final é difícil pra cacete. Tem que tomar muito cuidado. Beleza, guarda real. Eu não vou usar Save State, não. Pelo menos na primeira tentativa. Eu vou ver até onde eu vou sem Save State. Caso eu não consiga zerar... Sem Save State, eu uso Save State. Tranquilo. Vamos lá, deixa eu descartar umas cartas aqui. Cara, eu vou descartar a maioria, velho. Descarta todas, na verdade. Só merda, hein? Caraca. Eu vou atacar com... Meteor B-Dragon? Só pra não ter... Só pra não ter perigo, né? É o que parece esse primeiro cara de boa, né? Beleza. Vencemos aqui. Dragão do Trovão? Caraca, já! Que beleza. Já vou botar no meu deck. Maldição, Rave. Você ganhou por enquanto. Mas o Neku irá derrotar você. Nunca pensei que iria ver... Sebek derrotado. Vamos ver o que você tem. Beleza. Peraí que eu vou botar essa carta no meu deck. Esse Dragão do Trovão. Eu vou tirar um elétrico qualquer aqui. Tira esse Lala Leo. E bota o Dragão do Trovão. Boa. É isso aí. A última modificação no deck, né? Eu espero. Queria que um desses me dropasse metal, zoa, cara. Putz grila. Porque esse campo do final é... Ai, meu Deus do céu. Tá de sacanagem. Ah, não. Veio... Veio coisa boa aqui. Dá pra fazer uma... Cara, eu vou descartar esse Higek. Peraí. Bota ele primeiro. Depois esse, esse. Esse, esse e esse. Descarta esse Higek. Porque não vai servir muito agora não, hein? O que eu preciso mais é de equipe e de cara forte, mano. Metal Red Dragon. Qualquer coisa. Beleza. Nossa. Já ouviu o Metal Dragon aqui? Bota aqui. Cinco mil nele, né? Oh, beleza. Olha, Cavaleiro Caveira. Muito bom esse Cavaleiro Caveira aqui no final. Por causa do campo, né? Ele fica 3.100. Ainda bem que eu consegui farmar os três no... No... Mago da... Da campina lá. Mago do campo. Tá, eu acho que a situação tá controlada. Eu já vou vencer mesmo, então. Bota só uma fusãozinha aí. Só pra... Encerrar com estilo. Derrotar esse aqui. Bikery Box. Beleza. Vencemos aqui o segundo. Ainda tem mais cinco caras pra derrotar. Inclusive o Seto 3. Que é um dos personagens mais apelões do jogo. Eu não sei quem é o mais difícil. Eu não sei se é o Seto 3 ou... Ou Nightmare. Então, isso é seu poder. Eu subestimei você. Beleza. Derrotado. Mais um cara aqui. Ih, o Rei Shin 2. Ah, meu amigo. Agora fodeu. Faz muito tempo desde a última vez que nos vimos, garoto. Admiro que esteja aqui. Mas tudo acaba agora. Não cheguei tão longe pra ser batido por você. Caraca, o Rei Shin 2. Ele usa dragão supremo, hein? Eu acho. Que isso? Orion. Ah, tá. Dropou isso aí do... Do mago da água lá. Beleza. Meu Deus do céu. Rei Shin, por favor. Vem a carta boa no início. Tá. Ai, meu Deus. Que beleza. Peraí, peraí. Eu vou descartar essas cartas aqui. Descarta esse trovão. Vamos lá. Quero que venha meter o Orbe Dragon. Preciso de meter o Orbe Dragon. E aí, Rei Shin. Vai fazer o quê? 5 mil na sua cara. Caraca. Violento, hein? Botei ataque. Deve ser o dragão supremo já. Eu não vou gastar minhas equipes. Eu vou invocar... Eu não vou... Peraí, peraí. Vou descartar esse aqui. Vou botar esse de 3 mil. Essa carta que ele invocou deve ser o supremo, hein? Vamos ver. Não. Dragão Caveira Negro. Beleza. Caraca. Vou vencer o Rei Shin. Caraca, velho. Que foda. Meu Deus do céu. Ele vai meter um ataque nesse bicho. Quer ver? Não. Ah, venci o Rei Shin? Sério isso? Deixa eu botar aqui o Zoa. Só pra dar uma zoada. Vamos lá. Eu vou atacar com de 5 mil? Só pra garantir. Vencemos. Caraca. Vencemos o Rei Shin 2. Um dos caras mais difíceis do jogo. Meu Deus do céu. Eu tenho que dar sorte. Já é. Vamos lá. Mão do demônio. Caraca. A carta é horrível. Tome Rei Shin na sua cara. Ridículo. Eu derrotado por isso? Essa criança. Não. Isso não vai ficar assim. Muito bem. Agora todos os itens foram reunidos, hein? E o Seto aí. O Seto 3. É agora. Caraca. O Seto 3 é muito foda, viado. Agora vamos para as ruínas proibidas. Javi, é hora de acabar com essa farsa. Vou te derrotar de uma vez por todas. E todas as relíquias serão minhas. Não fique tão surpreso. Eu só o ajudei porque eu precisava de você para os meus planos. Servi a Rei Shin como mão direita na esperança de roubar as relíquias do milênio um dia. Então você veio, você encontrou o templo e ganhou cada um das preciosas relíquias. Me poupando o trabalho de fazer isso. Resumindo, você não era nada mais do que um peão em meus planos. Nunca me permitirei que você tenha um simples humano como você e o Rei Shin fique com as relíquias. Elas pertencem aos nobres. E não consegui ler o resto. Este lugar é o lar de meus antepassados. Tomba real daqueles que prosperaram empunhando o poder das trevas. Sabe por que este lugar é chamado de ruínas proibidas? É por causa disso. De que, meu filho? Meu Deus, revelações. As relíquias do milênio representam um pacto. Um acordo para tocar os poderes das trevas. Os antigos reis e sacerdotes ganharam o poder supremo do Senhor das Trevas. E agora eu pretendo invocá-lo aqui nesta câmara. Nessas câmaras. Vou renovar esse pacto e recuperar o poder de governar tudo. E agora a batalha final. Te eliminarei de uma vez por todas. As relíquias serão minhas. Caraca, vai ser foda esse duelo. Ó, carta horrível. O cara tem nem vergonha de dar uma carta dessa, né? Poderia ter me dado um metalzoa. Só pra encerrar aqui. Mano, agora é sério. Seta ou três. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Calma, calma, calma. Eu acho que vai dar bom. 4.800. Ai, pelo amor de Deus, não... Vai dar 4.800, né? Isso. Ai, meu Deus. Já fiquei mais tranquilo. Tomar cuidado com o Dragão Supremo de Olhos Azul, mano. 4.500. Não é fácil, não. Ó, já botou. Já botou. Botar um de 4.500 aqui também. Peraí, peraí, peraí. Antes. Descartar essas cartas. Botar um de 4.500 aqui. Ah, não. Vai ficar 4.000. Não. Era pra me ter guardado isso aí. Caraca. 4.500. Caraca. Que ignorância. Beleza. Tá, meu coração tá acelerando. Meu Deus. Acho que eu vou ter ferro. Ai, caramba. Eu vou vencer. Não é possível. Peraí, peraí. Calma. Fazer essa fusãozinha aqui, ó. Gaia, o matador de dragões. Caraca, perfeito pra vencer esse bicho, hein. É o guardião do portão. Por isso que ele não atacou, meu. Meteorobedragon. É, eu vou vencer com Meteorobedragon. Caraca, derrotei. Derrotei o Seto 3. Caraca, o cara mais difícil do jogo. E olha a carta que o cara me dropa. Caraca, tem nem vergonha na cara, hein. Isso não. Chegar tão perto e perder pra você. Por favor, isso não. Destruir as relíquias. Não destruir as relíquias. Destruir as relíquias. Espere aí. Se você quiser o Seto vivo, entrega as relíquias do milênio. Que isso? Pode matar. Pode matar. Pode matar. Acha que sou tulo de cair na estratégia desse cretino? Eu sabia que ele era descendente da família das trevas há algum tempo. Fechei meus olhos para sua traição. E planejei minha derrota para descobrir suas verdadeiras intenções. Você pensou que eu era gaga? Cego com seus planos lamentáveis? Graças a você, agora estou na câmara proibida que só pode ser aberta por alguém das trevas. Eu vou entregar, vai. Eu não quero que o Seto morra, não. Não. O cara falou ali. Finalmente consegui. Agora posso invocar Dark Knight. Você, príncipe da dinastia perdida, terá o privilégio de ver o renascimento de um novo rei e uma nova era. Venha para mim, Darkness. Me conceda o poder. Me conceda o mundo. Caraca. Ele bota as relíquias aí, ó. Aí vai nascer. Vai reviver, né? O maluco aí. Caracolha. O gingado do maluco. Eu o saúdo. Vinculado com o antigo pacto. Eu ordeno que você obedeça. Eu volto depois de milhares de anos. E o que eu encontro? Caraca. Violento, hein? Você me dando ordens? Obedeça. Você deve obedecer. Tá no antigo pacto. Eu não fiz nenhum pacto com você. Ih, tomando a jabiraca. Porque eu sou obrigado a te obedecer. As relíquias. As relíquias do milênio. Tenho todas. Relíquias? Não vejo nenhuma relíquia. Claro que não vê. Eu as usei. Eu usei para invocá-lo. E agora você deve honrar o pacto. Você deve me obedecer. Estou cansado dessa conversa. Não, não. Aí, tomando a jabiraca. Morreu o reixim. Assim é melhor. Você fica melhor na carta. Socorro. Esta é a carta mais barulhenta que eu já criei. Sem mencionar, a mais feia também. Verdade, hein? Que isso. Francamente, não merece um lugar no meu deck. Queimou. Não. Caraca, morreu o reixim. Tomou na jabiraca. Há muito tempo que partilho meu poder através dos cartões que criei. Agora é hora de pagar o preço do meu poder. E o melhor lugar para começar é com este planeta miserável. Essas criaturas miseráveis. Javi, seu deck. Ele ainda contém a carta do milênio. A carta que você usou para voltar a este mundo. Use. Use as cartas para enviar essa coisa de volta. Hehe. Acho que vocês dois serão grandes aquisições para o meu deck. Que é isso? Que? Ainda temos uma carta que representa nosso pacto com você. Caraca, olha a ilha. Caraca. Violento, hein? Vejo que sim. Mas não pretendo voltar com as mãos vazias depois que chegar aqui. Vou te dizer. Eu vou te dar uma chance. O justo é que o curso de nosso pacto seja decidido com as cartas. Ganhe de mim um duelo e irei para casa em silêncio. Agora vamos. Vamos jogar. Caraca. Violento demais, hein? O cara me deu um homem com gumbela. Então é isso. A batalha final aqui. Ainda tem outra, né? Depois dessa. Que eu estou ligado. Caraca, esse cara é mais violento do que o Kaiba. Fudeu. Ah, meu amigo. Fudeu. Fudeu. Olha as cartas que veio. Meu Deus do céu. Não veio nem um Megamorph. Se tivesse vindo um Megamorph, já dava para dar uma segurada. Fudeu. Ele vai começar com o quê? Quer ver? Ah, dragão e caveira negro. Nem começou com o mais violento, né? Aí, Megamorph. Vamos lá. Espera aí. Não, não é assim não. Assim, ó. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Primeiro dragão. Primeiro dragão, depois as outras cartas de equipe. Se eu botar as primeiras cartas de equipe, eu vou perder uma. Cinco mil. E aí? E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Cinco mil na sua cara aí, ó. Dragão meteórico negro. Caraca. Cinco mil na sua cara. Tomara que venha com mais cartas aqui, né? Opa, já veio outra. Já veio uma fusão aqui. Ah, eu devia ter descartado as cartas da minha mão. Putz, grila. Será que eu ataco? Mano, eu vou atacar com cinco mil, velho. Que eu tô com medo aqui. Aí, boa. Eu vou sempre atacar com mais forte. Eu vou sempre atacar com mais forte, velho. Porque eu quero me garantir, velho. Porque vai que eu ataco mais fraco e ele defenda. Aí, fodeu. Venci. Caraca, venci. Ah, botou o dragão branco no final. Nem botou o supremo, né? Beleza. Caraca, venci. Ah, chupa. Venceu. Mega Zoller. Olha a carta que o cara me dá, velho. Vai te lascar. Não é justo. Eu não posso perder. Eu criei as cartas. Não. Não posso perder. Caraca, olha esse maluco, velho. Venha, garoto. Mais uma vez. Mais um jogo. Caraca. Mega Zoller. Legal essa carta. Caramba, será que eu vou zerar, mano? Não é possível. O chefe da final, meu amigo. Caraca, menor. Fudeu. Não, dá 4.500. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Bota esse aqui em defesa. Calma aí. Meu Deus do céu. O que ele botou aí? Mariposa. Essa daí não é a carta mais forte dele. Tem uma mais forte. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2. Esses dois aqui vão fazer a fusão do 2.800, né? Bota esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vai. Fazer a fusão do 2.800. Sai da minha vida. Porque o cara é 3.300. 4.500. Caraca. Tome mariposa. E ainda toma efetivo da mariposa. Ou do meteoro. Do dragão meteórico. Ai, meu Deus do céu. Caraca, será que eu vou vencer? Meu Deus do céu. Não, não vendeu. Carta boa. Fudeu. Fudeu. É o dragão. É o dragão supremo. Eu vou ter que invocar uma carta aqui. E atacar ela. É o dragão supremo. Caraca. Fudeu, meu irmão. Ainda perdi uns pontos de vida. Eu não posso usar meu dragão. Eu não posso usar meu dragão agora. Ih, eu devia ter descartado. Não. Tomei no rabicó. Ai, meu Deus. Eu devia ter descartado, cara. Eu preciso que venha uma equipe. Sai, 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 sai. Sai todo mundo, sai todo mundo. Deixa eu atacar essa outra carta aqui pra ver. É de lua. Vamos ver o que que é. É metalzoa. Beleza, metalzoa. Dá pra matar. Mata o metalzoa aí. Por enquanto só o supremo. Ai, meu Deus do céu. Se ele usar high game que eu tô fudido. Ai, não usou. Graças a Deus. Meu Deus, cara. Vem uma equipe. Pum. Desgrilo, meu equipe. Fudeu. Agora fudeu. Agora fudeu. Saiam, só de desgraça. Eu não quero vocês. Eu quero uma equipe. Vamos lá. Deixa eu atacar esse aqui. Guardian Stars. Ah, dragão branco. Venci o dragão branco. Ih, mas vou tomar uma... Vou tomar uma... Vou tomar um ataque do... Do dragão supremo. Ah, metalzoa. Nossa, cara burro, mano. Podia ter atacado com o supremo. Beleza. Meu Deus do céu. Eu não vim. Caraca, eu tô desesperado já. Que que é isso, meu amigo? Não quer vir uma equipe. Eu preciso de um megamorph só. Um megamorph é o zero jogo. Toma, metalzoa, seu bosta. Ah, velho. Se ele usar haguec vai ser muita sacanagem. Não sei como é que ele não usou haguec ainda, velho. Eu tô com muita sorte. Vai tomar no cu. Eu tô com muita sorte. Caraca. Caraca. Zerei. Caralho. Zerei. Ah, moleque. Tome. 5.500. Agora vai. Deixa eu matar essa porcaria aqui primeiro. Mateu o supremo. Boa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Ah, tô muito nervoso, cara. Essa luta é muito foda. Vamos botar um de 4.000 aqui. Ai, caramba. 2.500. Venci. Zerei. De primeira. Caraca, de primeira. Dragão bebê. Olha, pra encerrar. Caraca, de primeira, mano. Caraca. Não é possível a coisa dessa. Caraca, zerei. Mano, de primeira. Caraca. Zerei. Caraca, meu amigo. Zerei. Caraca, zerei. Ai, jogaço, cara. Jogaço. Vai te lascar. Primeira vez na vida que eu tô zerando esse jogo. Caramba. Nesse dia, Seto deixou as ruínas. Nunca mais foi visto. O Egito foi unificado mais uma vez sobre as regras de Havi. Pra proteger a humanidade. Ele ordenou o soterramento das ruínas. Havi se tornou o maior dos faraós. Trazendo prosperidade e tudo que governava. Os magos sumiram. Este foi o conto de Havi. Aquele que chamamos de... Yu-Gi-Oh. Caraca, muito bom, cara. Salvar sim. Não dá pra salvar. É, não dá pra salvar não. Aí o código secreto. Esse código secreto você usa no... Yu-Gi-Oh Duelist of the Roses. Que é do PS2, tá? Um jogaço que eu queria muito aprender a jogar. Eu vou aprender a jogar um dia, hein? É, porque o emulador do meu PS2 não roda muito bem no meu PC. Mas o Yu-Gi-Oh Duelist of the Roses é um jogaço, cara. Jogaço mesmo. Tá, galera. Voltei aqui. Então passou os créditos lá. Infelizmente. É... Quando você zera sem salvar. Olha só. Você não pode liberar os últimos personagens. Então é isso, né? Consegui zerar o jogo aqui. Eu só queria ter liberado os últimos personagens aqui pra ver como é que tava. Como é que tava. Eu vou dar uma olhada aqui no meu emulador. Pra ver se eu consigo consertar esse bug do save. Mas... Então é isso, né, galera? Zerei o jogo aqui. O jogaço, cara. Pô, foi um dos jogos que eu mais gostei de trazer aqui pro canal. Com certeza. Pô, a emoção de você zerar esse jogo é muito foda, cara. Depois de tanto tempo farmando. E... Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu último deck, né? O deck que eu zerei. Tá aí o meu último deck. Maldição do Dragão. Maldição do Dragão. Dragão Imperador. Isso aqui eu peguei no Reixin. Maldição do Dragão foi no Mago do Campo. Dragão Meteorico. Eu zerei com dois. Olha só. Deu pra zerar com dois. E... Três Dragões Meteoricos. Que... Que dá pra fazer a fusão no 3500, né? Consegui dois. Eu queria ter pego os três. Mas infelizmente não consegui. Três Dragões Negros e Djos Vermelhos. Diono 2. Peguei no Diono 2. Mago Negro. Eu peguei no Mago do Campo. Esse aqui também foi no Mago do Campo. Um Gaia. Foi no Mago do Campo. O Zofo no Reixin. Dragão de Metal foi no Mago do Campo. Dois. Esse aqui foi... No primeiro Villager, né? Não. No segundo Villager. Esse aqui foi no Mago do Campo. Lala Liu foi no segundo. Foi no terceiro Villager. Esse aqui foi no segundo Villager. Foi? Alguma coisa assim. Dragão do Trovão. Que infelizmente... Infelizmente eu... Eu tinha dropado um, cara. Só que eu perdi. Fazer o quê? Dragão do Trovão. Aí dois Dragões Telo e duas Cabeças. E as mágicas foram High Gek. Palácio Brilhante. Tesouro do Dragão. Dois. Um eu peguei no código e o outro veio no meu deck. E os três Mega Mofo. Tá aí, galera. Esse é o meu deck. Queria muito agradecer a todo mundo que acompanhou essa série. Foi uma série curta, né? Dez episódios. Nove, dez episódios, né? Nem sei que episódio é. É, eu acho que esse é o dez. É o dez. Então é isso. Valeu, galera. Todo mundo que acompanhou. Se você gostou dessa série, né? Se inscreva aí pra acompanhar as futuras séries aí do canal. E é nóis. Valeu e fui.